E na contramão de governador Valadares, Caratinga registra um dos menores índices de infestação predial por Aedes aegypti desde a implantação do levantamento Lira há 12 anos no município. O terceiro levantamento de índice rápido de 2022 apresentou índice de infestação de menos de 1%. Caratinga registra um dos menores índices de infestação por Aedes aegypti desde a implantação do Lira no município, o qual ocorreu no ano de 2010. Nós, o Departamento de Epidemiologia, realizamos o terceiro Lira de 2022, o qual ocorreu entre os dias 4 do 7 a 6 do 7, apresentando índice de infestação de 0,5%, o que representa para o município de Caratinga baixo risco de epidemia das arboviroses. Foram pesquisados 2.580 imóveis, sendo detectada a presença do mosquito Aedes aegypti somente em 14 imóveis. Com este levantamento, a sessão de controle de edemias da Prefeitura Municipal de Caratinga irá intensificar as ações de controle do vetor das arboviroses, onde ocorreu a presença do mosquito, evitando desta forma a proliferação do mosquito.